Queria agradecer a todo mundo que ajudou, diga. Olha aqui pro pessoal, olha. Agradecer a todo mundo que entrou nessa causa com a gente, né? Dizer pro pessoal que a gente tá atingindo a meta da ajuda que a gente pediu, tá? Então, se puderem divulgar esse vídeo, graças a Deus a gente tá atingindo a meta daquela ajuda, que foi a ajuda inicial ali, que a gente cogitou pro exame do Miguel. A gente tá verificando as informações ainda, mas parece que vai ter, sim, uma cobertura por parte do SUS integral. Eu ainda não confirmei essa informação, tá? Mas tem uma nota do hospital que foi divulgada. Então, a gente tá muito feliz. E pedir pro pessoal divulgar, então, esse vídeo, que a gente tá fazendo em agradecimento, tá? Pelas doações e pedir ajuda também pra que cheguem no maior número de pessoas possíveis, pra que as pessoas vão encerrando já as doações, tá? Que daí esse dinheiro não fica, não entra em excesso ali porque a gente precisa. Claro que se eu tiver a cobertura integral do plano pra esse exame, eu vou ter outros gastos. Eu tenho fisioterapias específicas, com métodos específicos pra fazer pro Miguelzinho. Então, a gente vai empregando esse dinheiro no tratamento dele. Mas, a princípio, o coração aqui tá cheio de esperança. Ele também tá super feliz aqui, que a princípio já atingimos a meta. E, quem sabe, com a sorte de Deus, aí vamos ter a cobertura completa do atendimento, sim, tá bom? Eu vou mandando mais informações assim que possível, tá? Divulguem esse vídeo, pessoal, de agradecimento aí pra maior número de pessoas que vocês puderem, tá? Fiquem com Deus. Beijão pra vocês. Deus abençoe. Eu não tenho como dizer o tamanho da gratidão que eu tô sentindo, tá? Eu posso olhar hoje pros olhos do meu filho, dando a certeza pra ele de que a gente conseguiu, né, Miguel? Hum, a gente conseguiu, né, amor? Vai fazer as coisas, né? Graças a todo mundo que tá assistindo esse vídeo aí agora, a gente tá feliz aqui e tá podendo pensar no que fazer no dia de amanhã. Tá bom? Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.